O quanto da zica brasileira está nas costas do Gaulês e do Twitch do FNX? Você sente que o CS brasileiro tem uma escola defasada em conceitos que parecem muito básicos quando assistimos? É muito eco perdido e After Plant entregue. Abraço e espero o moletom da Hyper Beast na Fallen Store. Coraçãozinho. Tá saindo. Cara, é meio hipocrisia falar que eu saberia a solução, porque eu estou tentando achar a solução de novo faz um tempo para ser campeão, para colocar o Brasil no topo de novo. Então, se eu soubesse a resposta, eu estaria fazendo. Achar que o problema está na zica está de sacanagem. É, agora isso aí é muito também. Obviamente que não é culpa de ninguém que não está jogando. Se tem alguém que é culpado é quem está jogando, para não conseguir. Mas o lance é que está tudo mais competitivo. O jogo está cada vez mais difícil, o nível médio subiu, as ferramentas para se profissionalizar, para estudar estão cada vez mais disponíveis, cada vez trazendo mais coisas. E os times brasileiros, nós temos como recente sucesso, né? Depois da nossa equipe, apesar de sucesso não ter sido no mesmo patamar, tem o time da FURIA, que vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos. É um time que tem um estilo de jogo muito diferente dos demais. Eles jogam num estilo de jogo bem peculiar, assim, é bem deles. Um estilo de jogo que levantou onde eles estão, né? Então é aquele negócio, é difícil você conseguir sair e olhar de fora quando você faz parte da parada. Então como é que você vai julgar o estilo de jogo que te trouxe até lá? Como é que você vai duvidar dele? Então é uma parada difícil para eles. E eu vejo uma certa tentativa de adaptação recente deles tentarem transformar esse jogo. E não é uma coisa fácil de fazer. E é um time que tem alguns jogadores muito, muito bons. E na minha opinião, esse é o motivo do sucesso. Porque o estilo de jogo, na minha opinião, não é o estilo de jogo mais eficaz. Então é um estilo de jogo que poderia ter trazido um título ou outro, assim, poderia dar certo no momento, mas para realmente ter uma constância, assim, que você vê nos times que foram vencedores, não é esse formato de jogo. Então ele necessita de uma adaptação no formato de jogo. E, obviamente, continua sendo um time muito bom. A gente vai enfrentar eles em breve, é um time difícil, assim. Mas quando a gente fala de ter uma dominância brasileira, como a gente já teve, você precisa estar com o estilo de jogo certo, o estilo de jogo do momento, assim. Encontrar os players e o estilo de jogo correto para vencer muito, né? O meta muda pra caralho no SES? Muda bastante. Tempo inteiro? Tempo inteiro. Tempo inteiro. Maneiro. Porque todo mundo fica muito vidrado em quem está vencendo, né? Agora, por exemplo, teve o G2 aí que ganhou uns campeonatos. Um time que também vinha beliscando faz um tempo e se acertou. A galera vai olhar como é que os caras estão jogando e começar a reproduzir ou começar a fazer coisas que funcionam em contra. E aí, nisso, alguma coisa vai surgir e mais coisas vão vindo e muda mapa e vai saindo coisas, né? Então, o Brasil não conseguiu produzir o mesmo sucesso do passado porque a parada está mais difícil também, cara. Não tem ninguém conseguindo fazer muito tempo de sucesso também, saca? Está cada vez mais competitivo. Mas tenho fé que vai aparecer em breve. Se o Brasil continuar trabalhando bem, acho que a safra de jogadores que está vindo agora é uma safra muito boa. Tem vários jogadores aparecendo em times diferentes, né? O próprio Shell e Jota, que também não são muito novatos, mas são os melhores jogadores brasileiros agora. A gente tem aí um molecada, um Insane, que apareceu agora no IBR e está jogando bem, com os números super bons, acabou de começar. Tem o próprio History ali, que é um ADRP do time da Flux, que acabou de surgir também, super bem. Então, assim, a gente precisa que uma nova safra venha para conseguir depois combinar esses players juntos e que eles consigam desenvolver todo esse trabalho para, quem sabe, um dia fazer o que a gente fez lá atrás. Mas não tem fórmula de bolo, não. É foda. Só tentando mesmo. Tem espaço para mais org de CS no Brasil? Sempre tem. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Inclusive, teve um time que classificou para a RMR que está sem org. Sem org, né? É verdade. Tem um time que se chama Fuscão 1500. Porra, maneirasso. Porra, pra caralho. Eu vi, tipo, você sai o sticker do Fuscão, Fuscão, você colar na tua arma. Muito louco. Porém, eles não têm org. Os caras não têm salário, não têm o apoio. Como é que treina? Porra, é foda. Tem muito espaço. Falta? Falta org. Entendi. E...